Tá, piscando, tá gravando, salve, salve. Bom dia, bom dia, firmeza total, como estão todos, com a graça de Deus. Olá, KLM A21. Pode subir, Giovana. Oi. Depois você compra o terceiro áudio pra mim, por favor. Compre. Olá. É isso aí, bom dia, bom dia. Bom dia, terça-feira, não, quarta-feira, amanhã é o feriado. É isso aí. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Obrigado aí, por assistir os meus vídeos, etc, etc. Aqui a gente filma a nossa rotina, este vídeo, por exemplo, é a nossa rotina. Uber Escoletions. Vamos embora. Dias mais frescos, né, meu? Opa, construção, mais um terreno, vai. É isso aí. É isso aí. Falamos diretamente aqui de Indaiatuba, temos uma fábrica de escapamentos, fábrica dos sonhos, pesadelos de alguns. Sonhos de outros. Solzão. Solzão. Solzão nascendo. Almeida. É isso aí. Bora, atrasado. Frio, hein, mano? Frio, hein, mano? Então é isso aí, esse é o caminho nosso de todos os dias. Vamos que vamos. Uau, 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 cachorrada fica louca com a XJ. Ei, caralho. Tudo louco. Uau. E aí, como é que vocês estão na escola? O barato da pandemia, como é que ficou? É. Agora é recuperar esse tempo perdido aí. E vamos que vamos. Caralho, que dia lindo, hein, meu? Vende, vende, vende o bico aqui porque o outro já era. Ai, caralho. Que, meu amigo, tô a picar. Uau, uau, uau. É, moto elétrica, mano. É isso aí. Conjunto três e dois lugares. 590, a partir de 599, é isso aí. O que é que... 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 O que é que é que... O que é que é que... Ah, eu não tenho a hata, eu não tenho a hata Roda, tio! Aluga! É... Ai, caralho! Ninjinha! Fiat Steel, Skywindow, put that down! Ah... 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 Vai! Aqui não, filha! De brincadeira! Ah... Xiii, Marquinho! Vam, vam! Vam, vam, vam! Vam! Vamos lá. Vamos lá. Tem pombinho hoje. Vamos lá. Mexe disso. Bonito, hein? Bonita mexedona. Ah, seta não dá nada, hein, filho? É isso aí, Uber Escolations. Ai, Mijê. É isso aí. É isso aí. Valeu, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.